E aí, aqui quem fala é o único homem no céu, digo, aqui quem fala é o Illuminati, trazendo um vídeo de última hora no canal, pois eu queria falar desse personagem no canal, e como a série tá bombando, não pude deixar essa oportunidade passar. Então, aqui vai em poderes e fraquezas do Homelander, ou como ficou no Brasil, Capitão Patria. Deixe seu like, me siga no Instagram e fique com o vídeo. Capitão Patria é extremamente forte, e isso não é de se negar, ele foi comparado aos supers dos anos 40, onde eles foram comparados a dinamite, enquanto o Homelander foi comparado a uma bomba nuclear. Dois supers dos anos 40, tinham força para levantar um tanque de 36 toneladas, a uma distância considerável do chão, e Homelander é mais forte que eles. Além disso, Homelander já jogou um jato apenas com uma mão, voou carregando o carro com facilidade, e também desfiriu um soco tão forte em meio, que fez a ser arremessada a vários quilômetros por hora do avião onde eles estavam. Em velocidade, Capitão Patria se mostra superior a Trembala, que por sua vez conseguia se mover a mais ou menos Mach 3, que é equivalente a 1020 metros por segundo. Trembala já se mostrou capaz também de ser mais rápido que o olho humano pode ver. Capitão Patria também já se mostrou capaz de voar para Nova York, a Washington DC, em poucos minutos. A durabilidade de Capitão Patria também é claramente enorme. Ele é resistente a maioria dos golpes e projéteis desferidos a ele. Poucas coisas se mostraram capaz de ferir ele, mesmo que superficialmente, como por exemplo, uma espadada de Mave. Mas não confunda, ele não é invulnerável. Ele pode ser ferido por tiros se fossem absurdamente fortes, ou explosões. Capitão Patria se mostrou não ser imune a danos quando foi morto pelo seu clone. E de acordo com Steelwell, uma bomba nuclear materia todos os supers do Herogasm, inclusive Capitão Patria. Capitão Patria também possui sentidos sobre humanos. Por exemplo, ele se mostrou capaz de ouvir o coração de Bruto, além de conseguir diferenciar raiva e medo, apenas pelo cheiro. Ele também é dito capaz de ver os neurônios do cérebro, ver através de paredes, que até mesmo ver o esqueleto de outras pessoas com sua visão de raio-x. Ele também possui um tipo de supergrito, capaz de estourar ouvidos de pessoas comuns. Outro superpoder de Capitão Patria é a capacidade de disparar a visão de calor, que ele utiliza geralmente em pessoas, mas se mostrou capaz de ferir até mesmo Black Noir, que era um clone aperfeiçoado dele. Capitão Patria não tem nenhuma fraqueza física, porém, um psicológico estável e pode ser facilmente manipulado, como Black Noir fez toda a HQ com ele. Além disso, caso ele concentre seus sentidos, ele pode não notar até coisas simples, como um cachorro mijando nele. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Foi um vídeo bem curto, porque não tem muito o que se falar dos poderes do Homelander. Ele é meio que um padrão super-homem, mas é interessante algumas coisas, como o fato do supergrito dele, que é mais ou menos potente. Não é tão potente assim, mas é um poderzinho interessante. Bom, é isso, espero que tenha gostado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, caso não for inscrito. Siga a gente no Instagram, que vai ter aparecido aí na tela. E até a próxima!